Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Elaine Santos do blog Dicas e Toques da Loirinha. Hoje é dia de eu lavar o meu cabelo e vocês sempre me perguntam, Elaine, o que você faz para o seu cabelo ficar tão brilhoso? E hoje eu vou mostrar para vocês como vocês vão conseguir um brilho fenomenal no cabelo de vocês. E você vai precisar de apenas um produtinho na sua máscara de hidratação. Quer saber o que é? Vem comigo! Então, eu vou mostrar para vocês o que eu vou estar usando. Eu vou usar a minha máscara de hidratação, é um banho de verniz da Felps. Ela é branca, super cheirosa, consistente, não cai por nada. E eu vou colocar nessa máscara um produto super bacana, que no começo eu pensava, se esse produto faz o mesmo efeito que o vinagre e ele não contém sal, então melhor eu ficar no vinagre. Mas um dia eu resolvi testar. E eu gostei muito do efeito que ele deu no meu cabelo. Ele selou bem as cutículas também, deixou muito brilhoso e bem levinho o cabelo. E eu estou falando para vocês do soro fisiológico. Então, eu achava que, nossa, o soro é um produto que contém sal. O sal estraga o cabelo. Eu acho que não vai ser bom. Vai dar ruim no cabelo. Só que assim, a concentração que tem de cloreto de sódio no soro fisiológico é apenas 0,9%. Tá vendo? Então, não vai estragar o seu cabelo muito. Pelo contrário, ele vai deixar o seu cabelo muito, muito, muito lindo. Então, eu faço o quê? Eu vou colocar a quantidade da máscara que eu uso no meu cabelo, né? Eu coloquei, ó, duas colheres de sopa. E aí eu vou fazer o quê? Vou colocar umas quatro... É que essa daqui é pequena, essa colher. Ela não dá uma colher de sopa. Ela é menor. Eu vou colocar umas quatro colheres dessa daqui de soro fisiológico. E simplesmente vou misturar na máscara e vou passar no meu cabelo após lavar. No box mesmo. Essa máscara é de ação rápida. Ela precisa ficar de 5 a 10 minutos apenas. Então, eu vou fazer esse tratamento no próprio box, enquanto eu vou tomando banho. Eu gosto de máscaras assim, que elas dão ação rapidinho. Vai dar uma amolecidinha na máscara, né? Uma diluída, porque é líquido o soro. É só misturar e passar nos cabelos limpos. Gente, vocês têm que fazer, viu? Essa receitinha caseira é maravilhosa. E depois eu quero que vocês voltem aqui para me contar sobre o resultado de vocês. Ela fica um pouco mais mole a máscara. Não altera ele nada a cheiro, porque o soro não tem cheiro, né? Diminui os frizzes do cabelo. Ele ajuda bastante. Meu cabelo hoje não está com frizz, porque ele está podre, né? Então... Mas, normalmente, quando eu lavo ele fica com frizz. Porque eu estou com bastante cabelinhos novos nascendo. Além de cair bastante, nasce bastante. Então, fica sempre aqueles levantadinhos. Mas, ele é muito bom para o frizz também. E é isso. Eu vou tomar meu banho agora. Eu vou lavar o meu cabelo. Que tá... Russo o negócio aqui, viu? Vou lá lavar e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Bom, já estou de volta com o cabelo limpo, lavadinho, cheiroso. E o brilho já é bem aparente, olha. Mesmo molhado, ele já parece o brilho. Ah, eu esqueci de falar para vocês, porque eu me decidi quando eu já estava indo tomar banho. No box, de matizar o meu cabelo para manter o platinado, acinzentado que eu amo. E dessa vez, eu usei esse aqui. É o Fantasy da Le Charme. Ele é um desamarelador mega titânio, efeito prata. Ele é bem preto. Pretão. Aí, eu coloquei duas colheres de sopa dele na misturinha da minha máscara com soro fisiológico. E passei no cabelo. Na hora, fica um cinza bem fechado. Mas conforme ele vai secando, ele fica bem branquinho. Bem prateado, na verdade, né? Aí é um branco com prateado assim, sabe, né? Tipo isso. Agora, eu vou enrolar as pontas do meu cabelo de uma outra forma que eu faço também, que é super bacana. Deixa umas ondas bem bonitas. E não agride o fio, porque não usa fonte de calor. Já vou mostrar para vocês. Bom, e para começar a fazer essas ondulações, eu vou passar o meu reparador de ponta, porque eu não gosto de passar fixador. Eu uso o óleo extraordinário. Ele é o Flores Preciosas. Ele é o que eu mais gosto de todos os outros que tem, desses óleos da Eusebio. Esse é um cheirinho maravilhoso. É consistente até. Ele não é muito molengo. Eu já usei outros que ele é bem mole. E ele deixa o cabelo muito cheiroso. E bem macio. Deixa bem macio as pontas. E eu não gosto de passar fixador. Eu só passo isso aqui só. Eu vou mostrar só alguns para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Porque você tem que pegar de mexinha. Não pode pegar muito para não enroscar. E eu já tenho um vídeo de como usar esse acessório no canal. Ele chama Bob Mágico. Ele é da AK. Então ele vem assim, a agulha. Ela vem em duas partes, onde você encaixa uma na outra. Ela fica assim, bem grande. Você vai enganchar o seu cabelo aqui. Só que antes você vai passar esse espiral no meio dele. Aí você vai pôr o seu cabelo aqui. E puxar. Para dentro desse espiral. Não pode pegar muito. Senão engancha. E aí você não consegue passar. E aí você vai puxando o cabelo para dentro. E sai aqui na ponta da agulha, ó. Aí você puxa o espiral até a pontinha para a ponta do seu cabelo não ficar assim, espichado para fora, tá? Você solta. E pronto. Vamos para o próximo. E você vai fazer isso em todo o seu cabelo. Puxa para a pontinha. É bem rapidinho. Eu chego algumas horinhas. É que o meu cabelo já está quase seco. Então aí você deixa umas horinhas só para terminar de secar. Eu tenho dois kits. Por isso que o meu é coloridinho. Eu tenho um azul e um cor de rosa. E vocês encontram esse acessório na perfumaria. Eu tenho dois kits que tem maiores, menores. O meu são todos do mesmo tamanho. Vem em uma dúzia. Aí o que tem tamanho diferente, eles alteram tanto os tamanhos quanto a quantidade também. Pronto. Esse lado já está pronto. Agora para o outro lado. Você vê, é super rapidinho. Perde mais tempo colocando esse negócio na agulha do que no cabelo. Pronto. Feito isso. Agora é esperar um tempinho para o cabelo estar mais seco. E daqui a pouco eu volto para mostrar ele finalizado. Beijinho. Prontinho. Estou de volta com o cabelo seco. Pronto. Só que eu deixei só. Meia hora só. Soltou rápido. Ficou só esse leve ondulado. Pronto. 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 Mas tá bom. É só para ficar... Não ficar com aquele aspecto esticadão nas pontas, né? Pronto. E olha só esse brilho. Pronto. 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 Super bacana, né? Então, pessoal, fica essa dica para vocês de mais uma hidratação bem bacana para o seu cabelo, para fechar as cutículas e doar bastante brilho sorofisiológico. E se você gostou, deixe o seu joinha, já ative o sininho para toda vez que eu fizer um vídeo novo você já ser avisado ou me siga nas redes sociais, o meu Insta, a minha a página do Facebook, o meu blog é o Dicas e Toques da Loirinha e até o próximo vídeo tchau Tchau